O carnaval não é considerado um feriado estabelecido por lei federal ou estadual, sendo considerado apenas feriado em casos de lei municipal. Devido a isso, o governo do estado não decretou ponto facultativo e vai seguir com o funcionamento normal das atividades. Porém, alguns dos 52 municípios do estado de Rondônia decretaram ponto facultativo nas recepções públicas municipais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Entre eles está Porto Velho. A festa foi cancelada para evitar aglomerações e proteger a saúde da população. Porém, o comércio da capital irá abrir normalmente, de acordo com as normas estabelecidas no decreto estadual. A questão do feriado por ser prolongado, vamos evitar as aglomerações, vamos evitar os encontros no sítio com os familiares, porque o vírus ainda está aí. Então, vamos nos proteger, proteger as suas famílias e proteger também a economia. Como eu falo, nessas festas você pega o vírus. É melhor você vir para o comércio, vir para as lojas, tanto de Porto Velho como do interior do estado, que você vai ser bem recepcionado, tem todos os trâmites e os protocolos de saúde e o comércio está aberto para lhe atender. A empresária Mariana Matos, que durante toda a pandemia não fechou as portas, está com grandes expectativas para este período. Afinal, a empresa depende que outras empresas estejam funcionando. Com todos os funcionários, eles já estão sabendo, eles vão ter a segunda-feira de descanso, no nosso caso, que somos indústria, e os outros dias de muito trabalho, de muito rendimento, e fica até um apelo para todos os outros empresários abrir mesmo, ficar de portas abertas para a gente fazer girar e o nosso estado realmente crescer, multiplicar e gerar mais renda para o nosso comércio.